E sabe aquelas ligações oferecendo produtos ou serviços que você não atenderia se soubesse que era de telemarketing? Elas serão identificadas por um código, permitindo que o consumidor possa escolher entre atender ou recusar a chamada. O Talisson mostra no celular a quantidade de chamadas recusadas só em um dia. Ele conta que diariamente empresas insistem em oferecer produtos indesejados ou perturbam em horários inconvenientes. Não tem horário não, até de madrugada já recebi mensagem indesejada me oferecendo produtos ou fazendo cobrança de terceiros. O Flávio também reclama e diz que a quantidade de ligações indesejadas chega a atrapalhar o rendimento no trabalho. Muitas vezes a gente está em reunião, atende um telefone achando que é uma urgência e quando você vai ver é atendimento de telemarketing. A partir de 2022, os brasileiros não serão mais surpreendidos por ligações indesejadas. Isso porque a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, criou um código de identificação para os serviços de telemarketing ativo, o 0303. O prazo para a implementação é de 90 dias para as prestadoras de telefonia móvel e de 180 dias para as operadoras de telefonia fixa. Empresas que solicitam doação e as que fazem cobrança foram consideradas exceções e não precisarão fazer uso do código. As chamadas de telemarketing têm se tornado cada vez mais abusivas. São chamadas que, ainda que você bloqueie, vêm com outro número. Ainda que você bloqueie, é originada por um robocall, ou seja, momento totalmente de desrespeito ao consumidor brasileiro. As operadoras deverão realizar o bloqueio preventivo desse tipo de chamada a pedido do consumidor. A Senacom vai monitorar a implementação da medida apresentada pela Anatel e, caso o consumidor observe que, na ponta, isso não tenha ocorrido da forma adequada, nós solicitamos também que ele entre na nossa plataforma, que é o consumidor.gov.br, e faça a sua reclamação.